Bom, essa música, ela chama Trilha do Tempo. Eu compus essa música me referindo à minha infância, à volta a um passado. Eu sou natural de uma cidade do interior de Minas. É muito pouco conhecida, chamada Buenópolis. É um lugar muito pequenininho. E um lugar bucólico, muito bonito. E foi onde eu passei toda a minha infância. Eu compus essa música e convidei um amigo meu, que chama Jorge Takahashi, para... Contei a minha história, né? E convidei ele a colocar letra nessa música para mim, que chama Trilha do Tempo, onde eu falo da vida pulsar, né? Onde eu volto a viajar, viajar pelo tempo. Muitas lembranças trouxeram de volta Aquele sonho passado que havia, quando menino, quando mais puro, Era o dia, nada de escuro com o ar. Falo da infância, falo da vida pulsar, viajar, falo por todos que hoje caminham iguais. Vindo de lá, qualquer lugar, existirão. Vindo de lá, qualquer lugar, existirão. Caminhos soltos na vida, presos no tempo, estamos sempre a procurar. Sempre comigo, a paz consigo, fecho os olhos, fico por lá. Vindo de lá, qualquer lugar, existirão. Muitas lembranças trouxeram de volta Aquele sonho passado que havia, quando menino, quando mais puro, Era o dia, nada de escuro com o ar. Falo da infância, falo da vida pulsar, viajar, falo por todos que hoje caminham iguais. Vindo de lá, qualquer lugar, existirão. Vindo de lá, qualquer lugar, existirão. Vindo de lá, qualquer lugar, existirão. Quando posso, me vejo a voltar Meu lugar, claro está Quando posso, me vejo a voltar Vindo de lá, qualquer lugar, existirão.